Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei a divisão de 8.052 por 7. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá? Nesta divisão, 8.052 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 7 é o divisor, e isso significa que realizarei a divisão em 7 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 8. Como ele é maior do que 7, eu já começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 8 sem passar? Veja que 2 vezes 7 é 14 que passa. Então, o número procurado é o 1. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 7 é 7, escrevo abaixo do 8 e faço uma subtração fácil. Porque 8 menos 7 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 0 aí, formando-se o número 10. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 10 sem passar? Olhando para a tabuada, vemos que 2 vezes 7 é 14 que passa. Então, o número procurado é o 1. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 7 é 7, escrevo abaixo do 10 e faço uma subtração fácil. Porque 10 menos 7 é 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 5 aí, formando-se o número 35. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 35 sem passar? Professor, pode ser igual a 35? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 7 é 35. Escrevo abaixo do outro 35 e faço uma subtração fácil. Porque 35 menos 35 é 0. Depois da subtração, eu vou baixar o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 2 aí, formou-se 0,2. O 0 à esquerda, eu ignoro. Penso apenas no 2. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 está pertinho de 2 sem passar? Veja que 1 vezes 7 é 7 que já passa de 2. Então, o número procurado é o 0, meu amigo. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 7 é 0. Escrevo aqui e faço uma subtração bobinha. Porque 2 menos 0 é ainda 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 1.150 e o resto é 2. Por exemplo, se você quiser dividir 8.052 livros igualmente entre 7 escolas, cada escola recebe 1.150 livros e há uma sobra de 2 livros. 2 livros não podem ser divididos igualmente entre 7 escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um valor igual ao dividendo, se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo, ele é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que o igual a zero. Neste caso, o resto foi 2. Já que ele foi diferente de zero, dizemos que 8.052 não é divisível por 7. Ou, de forma equivalente, dizemos que 8.052 não é múltiplo de 7. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal. Eu coloco a vírgula bem aqui. Como não temos algarismo visível para baixar, eu baixo o zero. Formou-se aqui o número 20. Eu vou trazer para cá e vou continuar com a divisão. Como eu baixei o zero, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 7, dá pertinho de 20, sem passar? Veja que 3 vezes 7 é 21 que passa. Então, o número procurado é o 2, já que 2 vezes 7 é apenas 14. Escrevo 14 bem aqui e faço uma subtração fácil, porque 20 menos 14 é 6. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar. Eu já coloquei a vírgula. Então, eu baixo o zero. Formou-se 60 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 7, dá pertinho de 60, sem passar? Veja você que 9 vezes 7 é 63 que passa. Então, o número procurado é o 8. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 7 é apenas 56. Eu escrevo aqui e faço uma subtração fácil, porque 60 menos 56 é 4. Se você quiser continuar com a divisão, você vai baixar o zero e fazer a perguntinha. Eu vou me contentar com esse resultado aproximado. Eu vou dizer para você que na divisão de 8, 1052 por 7, o quociente exato é aproximadamente 1150,28. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, o professor Demócles Rocha, envie mensagem para 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.